E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Edu e eu quero dar um recadinho rápido aqui antes da gente começar o vídeo, tá bom? Quero avisar pra vocês que esse vídeo vai estar sendo upado aqui no meu canal de games, tá? E também no meu canal de Cavaleiros do Zodíaco. Se você gosta desse conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco, se inscreve lá no meu canal dedicado somente a isso, beleza? Pra dar aquela força, tá bom? Então vamos lá gente, vamos começar, né? Eu vou fazer um vídeo aqui rápido, sem edição, tá? Sobre o que eu assisti dos Cavaleiros do Zodíaco que lançou hoje na Netflix, tá bom? Eu acabei de assistir aqui na Netflix, tá? E vou mais ou menos comentar aí o que eu achei, tá? E quais foram as minhas impressões, tá? As minhas primeiras impressões. Bom, primeiro eu fui tentar assistir pelo meu celular no aplicativo, não consegui assistir. Não sei se só comigo aconteceu isso, se com vocês aconteceram também, deixa aqui nos comentários. Aí eu fui pro PS4, onde finalmente eu consegui assistir, cara. Bom, e primeiro a gente já vê ali a abertura, né? A abertura dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu achei meio assim, porque eu acho que deveria ser dublado, né? A abertura com os cantores originais. Mas tá valendo, né? A abertura é Pegasus Fantasy. Que legal, né? Ainda bem que é essa a abertura. E mostra ali as cenas do comecinho mesmo, né? Não dá spoiler nem nada. Uma coisa que chamou muita atenção pra mim foi como tá bonito, né? O anime. Graficamente falando ali, tá muito bonito. Os efeitos são maravilhosos. Isso foi o que eu mais curti, tá? Desses seis episódios primeiros que eu assisti. A gente já nota desde o começo, já, né? Já desde o primeiro episódio a gente já vê que tem mudanças com que a gente já tá acostumado a ver no anime original, né? No anime clássico. A gente já vê, já que muda a história, tá? Eu não vou falar muita coisa aqui porque talvez tem gente que ainda não assistiu e não quer spoiler, né? Então pode ficar tranquilo. Eu vou falar algumas coisas aqui sem dar spoiler, tá bom? Algumas coisas que me chamam a atenção. Como a... Vocês já viram já algumas coisas já que eu vou falar aqui agora em alguns trailers, algumas coisas. Mas não vai ser muito spoiler não, tá? Vai ser só um pouquinho. Nada que vai atrapalhar a sua... A sua experiência de assistir depois, tá? Uma coisa que me chamou a atenção foi a China. Porque ela tá sem a máscara. Eu não entendi isso. A gente sabe que as amazonas, no começo, né? É lógico que o anime ele prega uma coisa e depois com o passar do tempo vai mudando, né? E não é a mesma coisa. Mas assim, no começo as amazonas elas têm que ter a máscara, né? Tem que ter o rosto coberto. Ela não pode usar... Ela não pode mostrar o rosto, né? Inclusive, se um cavaleiro vê ela sem a máscara, ou ela tem que matar esse cavaleiro, ou então ela tem que amá-lo, né? E assim, o que me chamou a atenção foi por que a China está sem a máscara. A Marim está com a máscara, né? Mas da China não. A dublagem da China tá diferente. É uma outra dubladora. Mas assim, da maioria dos personagens são os dubladores originais. Olha que legal. Bom, eu vi ali que os dubladores originais são o do Seiya, o do Shiryu, o do Yoga, o do Shun, eu já vou falar daqui pra frente, mais pra frente, tá? O do Iki tá a mesma coisa, o do Cassius muda, tá? Não é o mesmo dublador. O do Mestre do Santuário é o mesmo. Do Tatsumi é o mesmo. Da Saori também é o mesmo. Bom, pelo que eu vi... Ah, e dos outros bronzes, tá? Como o Iti de Hydra, o Jabu. Todos aqueles ali também são os mesmos dubladores, tá? O Shun. Vamos falar do Shun. O Shun, como todos já sabem, né? É uma amazona, né? É uma cavaleira. É, e também ela tá sem máscara, né? Outra coisa aí pra gente pensar, tá? Também tá sem máscara. Colocaram ela como uma personagem feminina, tá? Isso daí a gente viu lá em outras explicações, porque tão mudando. Que o anime de hoje não pode ser a mesma coisa que era lá do passado. Eu acho isso daí uma bosta, cara. Acho que assim, se você queria colocar uma personagem feminina no anime, criasse uma nova personagem, né? Não mudasse o que já era, entendeu? Porque a gente sempre soube que o Shun, o Shun, esse cara aqui, ó. O Shun sempre foi um homem, cara. Sempre foi um homem. Sempre, sempre. Um homem. Homem. Tá? Mesmo que ele seja muito bonzinho, né? E dê pra abrir brechas aí sobre a masculinidade dele. Porque ele é muito bom. Mas ele é um homem, cara. Não tem essa de você querer mudar um personagem que é homem pra mulher só pra poder agradar A ou B, entendeu? Eu acho que assim, se você fosse querer colocar um personagem feminino, que é legal, entendeu? Criasse um personagem novo. Não mudasse, entendeu? Ficou meio assim, cara. Eu tenho certeza que a maioria dos fãs, quem gosta, vai torcer o nariz quando vê o Shun aparecendo lá, cara. Eu, na hora que eu ouvi ele pela primeira vez, eu dei risada. E assim, eu acho que o personagem do Shun, quer dizer, a Shun, ela tá com uma dublagem também meio estranha, cara. Que não parece muito bem ser uma voz feminina. Parece mais ou menos a voz do Pequeno Urso e do Naruto, sabe? Eu acho que é o mesmo dublador. Tá meio diferente, cara. Meio estranho. Agora, a dublagem do Iki tá sensacional, hein, cara. A dublagem do Iki, do Shiryu, do Seiya, do Yoga. Nossa. Falando em Iki, gente, uma coisa legal também, que apareceu no anime ali. Cara, ele depois que pega a armadura dele, de Fênix, lá na Ilha da Rainha da Morte, ele tem um encontro com o Shaka. Meu, que interessante, né? A gente vê que tem algumas coisas que vão mudar, né? Vão mudar aí nessa adaptação aí da Netflix. E eu tô curioso com essas mudanças, entendeu? Eu, particularmente, eu não vou deixar de assistir, tá? Eu achei, assim, mais ou menos... Eu achei mais ou menos, tá? Mas, assim, é o começo, né? A gente tem que dar uma... A gente tem que ir com paciência, né? É o começo. O começo a gente sabe que não vai ser aquele negócio estrondoso logo de cara, né? Então, eu falei, ah, vou dar uma chance, vou conhecer, né? E depois eu venho aqui e faço um vídeo, mais ou menos, de como que foi a minha experiência total, tá? Quando assistir tudo, aí a gente vem aqui e faz um outro vídeo, tá? Mas, até o começo aqui, né? Eu achei assim, ó. As lutas, eu achei um pouco meio sem sentimento, sabe? Meio sem graça. Foi isso que eu achei sobre as lutas. Eu acho que eles deveriam dar uma... Um espírito de cavaleiro maior, né? Sobre as lutas, os diálogos. Tá tudo muito resumido também, né? É lógico, porque eles também têm que fazer aquela... Aquela série ali, aquele comecinho ali bem resumido mesmo, né? Então, mas assim, não deveria resumir tanto, sabe? Mas assim, eu vou dar uma oportunidade, tá? Pra assistir. Eu acho que a gente que é fã do anime, dos Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem que apoiar. Por quê? Porque a gente vê, cara, que assim, o Cavaleiros do Zodíaco foi algo que foi muito importante pra mim. Acredito que é muito importante pra muitas pessoas. E se a gente não apoiar essas coisas, cara, o anime, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele não vai ter inovação, ele não vai ter novas coisas, entendeu? Então a gente tem que apoiar, mesmo sendo ruim, mesmo, né, deixando a desejar. A gente tem que apoiar porque, né, os caras vão sempre ficando incentivados a criar coisas melhores, né? E mais coisas, né? Mais conteúdo aí de Cavaleiros do Zodíaco. Então é essa mensagem que eu deixo aqui pra vocês no final, tá? Vamos apoiar aí a galera lá. Vai lá, assiste, favorita, né? Dá aquela mensagem de incentivo, né? Porque quem sabe mais pra frente aí, né? Isso aqui seja apenas uma porta de entrada pra coisas maiores aí mais pra frente, né? Então, beleza, gente? Eu como um fã lendário aí dos Cavaleiros do Zodíaco, eu tenho esse pensamento aí. Então fique todo mundo com Deus aí. Se inscreva lá no meu canal de Cavaleiros do Zodíaco. O link tá na descrição, beleza? E aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Falou, galera. Forte abraço aí. Um abraço do Xiri, o amigo. Tchau, tchau, tchau.